O que é o Museu da Televisão Brasileira? O apelido de Tito. E o Tito vem de Albertito. Por favor, fale-me dos seus ascendentes avós-pais. Meus avós paternos são italianos. Os meus avós maternos italianos. Meu pai e minha mãe já são brasileiros, nascidos em Orlândia. Nome dos seus pais? Meu pai, Guerino Bianchini. E minha mãe, Giovannina Freato Bianchini. E a profissão do seu pai? Meu pai era contínuo de banco, do Banco Comercial do Estado de São Paulo, lá em Orlândia. Data e local do seu nascimento? Nasci em Orlândia, na cidade de Orlândia, na cidade perto de Ribeirão Preto, a 40 quilômetros distante de Ribeirão Preto, no dia 15 de fevereiro de 1931, a zero hora, num dia de carnaval. Tem irmãos? Tenho uma irmã, Ivone. Sua primeira infância foi boa? Foi uma infância relativamente interessante, bem gostosa, de escolas de Orlândia, ginásio de Orlândia. Muitas moças bonitas, no interior da caráter tinha umas mulheres muito bonitas. Então, foi uma infância realmente muito gostosa, muito tranquila. Começou os seus estudos onde? Comecei em Orlândia, fiz grupo escolar em Orlândia e depois fiz ginásio também em Orlândia, me formando lá em 1945, no ginásio, né? Na época, o ginásio. E aí veio para São Paulo, sozinho? Sozinho. Dei uma fugidinha do meu pai, que não queria que eu viesse, queria que eu ficasse para o interior. Mas minha mãe me ajudou e eu vim para São Paulo, fugido do meu pai. E aqui me instalei a partir de 1945, já no fim do ano, na época, mas aproximadamente dezembro de 1945. Estava com 14 anos. 14 anos de idade, exatamente. Foi morar sozinho e conseguir o seu primeiro emprego sozinho. Sim, eu inclusive vim para cá sozinho e, por coincidência, estou gravando aqui num estúdio na rua Rego Freitas. E a minha primeira morada na cidade de São Paulo foi exatamente numa pensão aqui na rua Rego Freitas. O primeiro emprego também que eu tive em São Paulo foi numa casa de artigos religiosos, na rua Conselheiro Crispiniano, onde arrumei um emprego de, na época, não existia o office boy, né? Um auxiliar de serviços gerais daquela casa comercial. Você se lembra quanto ganhou nesse emprego? Digamos que fosse assim, em termos de salário de hoje, uns 500 reais da época. Então já começou com um bom salário. É, naquela época os salários, havia muito emprego, havia disputa de mercado e, então, se ganhava relativamente melhor do que se ganha hoje, evidentemente. Mas, ainda que sozinho, você continuou estudando e até, me parece, que começou a estudar medicina. É, eu, na realidade, era a minha intenção, era vir para São Paulo, continuar meus estudos e, a partir daí, já trabalhando, eu fui para a Avenida Paulista, onde eu fiz um curso científico no Colégio Carlos Gomes. E me lembro até de que o diretor dessa escola, na época, era o professor Rubens Correia Aguirre. Eu fiz todo científico aqui na Avenida Paulista, na época, era uma cidade maravilhosa de São Paulo, que se andava de bonde quase que o tempo todo, né? Eu me lembro bem que eu tomava esse bonde aqui na Avenida de São João, eu saía aqui da Rua Rego Freitas, ia para a Avenida de São João tomar um bonde chamado Avenida Paulista, que ia pela Avenida de São João, subia a Avenida Angélica, entrava na Avenida Paulista, onde estava instalado o Colégio Carlos Gomes, ao lado do Gomes. E aí você foi para a Faculdade de Medicina? É, eu tentei, tentei, fiz um, tentei o vestibular aqui em São Paulo, não passei, fui para o Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, prestei exame e entrei na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ali cursou até quando? Cursei um ano e meio, cursei um ano e meio a Faculdade de Medicina, voltando para São Paulo, encontrei um amigo, o Hélio Tosi, e acabou me levando para a televisão. E fiquei assim, numa expectativa de que pudesse fazer uma transferência de escola do Rio de Janeiro aqui para a Faculdade de Medicina de São Paulo, mas quando o Hélio me levou para a televisão, eu acabei entrando na televisão, passei, a minha vida se modificou integralmente. Eu tinha uma vida muito pacata, de estudante, duro, dinheiro não dava para nada, porque eu trabalhava como propagandista no Rio de Janeiro para poder sustentar os meus estudos na escola. E chegando aqui em São Paulo, com a televisão, a coisa teve uma modificação total e absoluta, entende? Sobre todo ponto de vista. Porque eu saí de uma vida não social para uma vida intensamente social, porque eu diria até como colocação de imagem, a televisão da época, a gente era assim, um tipo astronáutico, né? A televisão era um negócio fantástico, em que você era tido e havido com uma pessoa diferente das outras. Você, então, entrou para a televisão Tupi, a pioneira, no primeiro momento, se não no primeiro dia. Quais eram os outros astronautas, os rapazes bonitos que faziam parte da sua turma? Bom, a televisão, o pessoal que participava da televisão, já nessa época, o Eric tinha me levado, era uma turma eletizada. Éramos o Tosi, o Galon, Walter Tasca, Carlos Alberto de Oliveira, Arnaldo, e mais o time todo que era de alto nível, como Costa Lima, Sarita, Cassiano, enfim, Jorge Ribeiro, o Galeosto, o famoso Galeosto do nosso Grey Tellop, que funcionava na época. E de maneira que era um time de gente eletizada, entende? E que dava praticamente todos os dias, todas as noites, você era convidado para festas, almoço, jantar, etc. Então, a vida social é realmente muito intensa. Você era cameraman? É, eu comecei lá como aprendiz de cameraman. Mas na televisão da época, e deve ter já dado o seu depoimento aqui também, assim como o Lima Duarte, que foi sonoplasta da Rádio Difusora, se não me engano, ou da Tupia, ou da Rádio Difusora, todos nós, nessa época, também tentávamos fazer de tudo. Tudo era válido. O Cassiano botava todo mundo para fazer tudo. E tenta ator, tenta isso, eu fui cantor. Fui não, tentei cantar. Foi ator. Também, com o Walter Schur, no seu Berlock Holmes, em contador de história, fiz algumas pontinhas, era uma experiência para ver o que é que dava certo. Fez também cinema. Também, mas nessa época, o Cassiano com o Durst, fizeram um projeto de filmar o Sobrado, do Érico Veríssimo, o Tempo e o Vento, um dos trechos do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, e esse trabalho todo foi desenvolvido, o projeto todo foi desenvolvido para ser realizado lá em São Bernardo do Campo, na Veracruz, naquela época, Veracruz. E todos nós estávamos lá, com Zé Paris, e a Lia de Aguiar, a Bárbara, a Bárbara, mulher do Durst. Bárbara Fásio. Isso, Henrique Martins, Dionísio de Azevedo, enfim. E você também. É, eu estava no rolo, com umas pontinhas pequenininhas, né? Era tudo uma diversão para você, Tito Bianchini, ou era um trabalho sério e difícil? Bom, além de ser um trabalho sério e difícil, era um trabalho que se fazia, e que todo mundo gostava, adorava, e se fazia com um prazer enorme. Mesmo porque a gente não tinha os problemas que você enfrenta hoje, né? Nessa cidade de São Paulo, com falta de tempo, com falta de dinheiro, com falta de tempo, com falta de dinheiro. Aquele tempo era muito mais romântico, né? Era um tempo realmente maravilhoso. Mas não foi romântico quando, por exemplo, você foi até Santos para fazer aquilo que chamemos de primeiro link? É, na realidade, a primeira transmissão a primeira transmissão a longa distância da Tupi foi feita com uma transmissão de futebol na cidade de Santos. E nessa época, o doutor Edo, o Nelson de Matos, e o pessoal do Nelson, como o Nivaldo, aquela que todos que trabalhavam na parte técnica, a gente foi para o morro lá de Cubatão, ou lá perto de Cubatão, para tentar fazer ponto de contato, entende, com os micro-ondas. E lá tivemos que ficar quase dois dias, entende, trabalhando lá em cima do morro, no meio do mato, tentando esses pontos de contato, entende, com o Eurico Mursa, onde foi feita a primeira transmissão de futebol, e que a gente, depois de uma luta terrível, de feroz, conseguimos estabelecer um ponto de contato. Nessa hora, era duro, era difícil, mas quando conseguia, era muito bom. Ah, vitória total e absoluta, principalmente se tratando da primeira transmissão. Mas, e a parte do assédio feminino? Garotos que vocês eram, e astronautas que eram considerados mulheres, muitas iam atrás? É, na realidade, na realidade, com essa condição astronáutica, de gente diferente, a gente era visto como pessoas realmente, não importantes, mas uma gente que, o que estava do lado de lá, não conhecia o que é isso, o que é a televisão, de repente, tem uma imagem, e você, em casa, está vendo aquele tipo de coisa, e a gente era realmente muito assediado pelas mulheres, e garotas, evidentemente, que tinham um objetivo, eventualmente, também poder participar do mesmo esquema, Então, se aproximavam muito. Eu soube que vocês, por serem um pouco duros, você e o Hélio Tosi, seu amigo, seu colega, compraram até juntos um carro, e juntos, às vezes, dividiam até as namoradas. Ah, com certeza. Nós comprávamos um amécure conversível, que era um carro chiquérrimo, compramos na sociedade, e a gente realmente dividia o automóvel para os passeios, para que a gente pudesse, eventualmente, quando dava os quatro, tudo bem, senão, um saía com um carro um dia, outro saía com outro carro um dia. Quais os principais programas que você fez nessa época? Da Tupi, o programa principal que eu fiz é Céu é o Limite. Aí você já era diretor de TV? Sim, já tinha deixado de ser cameraman para ser diretor de TV. Então, fiz o Céu é o Limite com o Aurélio Campos, saudoso Aurélio Campos, Tulli Lemos, o Hector Fecarota, que eram pessoas extraordinárias. E o Céu é o Limite foi um grande sucesso da época, sem dúvida nenhuma. Tanto é que depois, no futuro, acabou indo para o Rio, etc., um tempo com o Jota, e deu aquela continuidade. Mas o Céu é o Limite, efetivamente, começou na cidade de São Paulo. Agora, você fez também grandes TVs de vanguarda. Fale, por exemplo, sobre o Crime e Castigo de Dostoiévski. O Crime e Castigo de Dostoiévski já é uma etapa, é um projeto muito avançado da época, que o Cassiano elaborou com o Zé Marques da Costa, que foi quem adaptou, fez a adaptação de Crime e Castigo. E isso demorou aproximadamente, só nesse projeto de estudos, de como fazer e não fazer, foi coisa de aproximadamente uns 60 dias, antes de se começar a pensar na execução desse projeto. O que foi realmente uma temeridade fazer aquele tipo de coisa, como a gente fez, previsto com quatro horas, e foi o que durou. O TV de vanguarda de Crime e Castigo de Dostoiévski durou quatro horas. Ao vivo. Ah, e loucura, porque nós usávamos os estudos A, B, C, era o A, B e C, exatamente. Entre o corredor do estúdio A, aquele corredor que dava o B, e depois do B para o C, onde se montou toda a estrutura, se colocou troika, inclusive com cavalo, etc. E onde houve até um acidente? Houve um acidente com o Jaime Barcelos, que acabou quebrando a perna, e nós tínhamos, inclusive, que improvisar um ato nesse espetáculo que não havia, para que se pudesse socorrer, etc. Mas o espetáculo continuou? Continuou, e foram ao vivo durante... Durou quatro horas, exatamente quatro horas. Uma coisa importante que aconteceu nessa época também, com o crime e castigo, é que o Jorge Ed, e o Dr. Mario Derig, na época, trouxeram um equipamento dos Estados Unidos, chamado Kinescopio, que era um equipamento tipo câmera, que do ponto de vista técnico, e eu não sou muito técnico, mas imagino que fosse isso, porque se você gravasse simplesmente de uma televisão com uma filmadora, tem problema de quadros. A contar de quadros, um é 24, o outro é 32, sei lá, uma coisa assim. E esse Kinescopio que veio dos Estados Unidos era um equipamento propício para você tirar do vídeo. então ao lado do suíte foi instalado esse Kinescopio para poder extrair do crime e castigo toda essa filmagem feita por esse processo. Esse filme, não sei, andou comigo na minha mão porque o Cassiano me emprestou uma ocasião que eu levei para o Rio, depois devolveu ao Cassiano, depois nunca mais soube dele, não sei com quem está ou com quem possa estar, mas é um fato histórico muito importante se se pudesse descobrir com quem está isso. Em 1952, porém, você foi para a TV Paulista. Fui. Saí do Tupi, fui para a inauguração da TV Paulista, Canal 5, que ficou instalada inicialmente ali na Rua da Consolação em um prédio onde tinha uma garagem, embaixo uma garagem que devia ter 5 por 10, uns 50 metros quadrados, onde era o principal estúdio da emissora no momento e as partes de cenografia, maquiagem eram distribuídas pelos andares. O primeiro andar era a suíte, todo o sistema de suíte da emissora, o segundo andar é a maquiagem, o terceiro andar é a cenografia e maquinaria, etc. E essa emissora que é uma história que muito pouca gente conhece, foi uma concessão dada a um deputado federal que se chamava Ortiz Monteiro, inclusive ele era dono de uma grande fábrica de cigarro de São Paulo que se vinha muito, que era a Sabrat, que se fabricava o cigarro Macedônia. o canal 5 ficou aí durante uma determinada época na mão do Ortiz Monteiro que na época inclusive contratou e comprou equipamentos ingleses que era Dumont e não era um RCA, os da Tupi eram um RCA, comprou equipamento Dumont, deve ter tido participação, pelo menos se falou na época, participação de pessoas como Lunardelli, Matarazzo, etc., para poder fazer um caixa, para trazer esse equipamento para não perder prazo e não perder a concessão, evidentemente. Da mão do Ortiz Monteiro, o canal 5 passou para as mãos do Walter Bellion, que era o diretor-presidente da Fundação Antônio Helena Zerenner da Antártica. E com a Fundação da Antártica, o canal 5 ficou até a compra pelo Vitor Costa, que, pelo que me consta, Vitor Costa, na ocasião, teria saído da Rádio Nacional da qual era diretor e a Rádio Nacional era uma estação do governo e quando ele saiu da Rádio Nacional, então acabou comprando o canal 5 da Fundação Antônio Helena Zerenner, quando saiu da Rua da Consolação e acabou indo para a Rua das Palmeiras, onde até o Costa Lima e a Sarita acabaram levando o pessoal da Tupi, levou o Foster, levou a Hebe, o pessoal todo para o canal 5. Já aí já é fase do Vitor Costa na Avenida Paulista. Em que outras emissoras você trabalhou? Bom, em seguida, depois que eu saí, eu saí do canal 5, na época, eu voltei para Tupi, já nessa altura, quem voltou comigo também foi o Antonino Seabra, que era do canal 5, quando eu cheguei no canal 5 ele já estava lá e ele voltou comigo para Tupi também, o Antonino Seabra. Mas em seguida, o Almeida Castro, que fazia parte do esquema do João Calmon, que vocês devem... Eu não sei se as pessoas sabem, mas as emissoras de áreas associadas estavam divididas em duas áreas, com o Edmundo Monteiro e João Calmon. Um cuidava do norte, outro cuidava do sul, em que pese o Rio Grande do Sul está agregado também o João Calmon. E o Edmundo comandava a parte de São Paulo e Paraná. E o Almeida Castro, que era um homem de confiança do João Calmon, foi designado para inaugurar a TV Itacolomi em Belo Horizonte. E o Rogério Severino, que era muito meu amigo, inclusive foi meu padrinho de casamento, o Rogério Severino fez um contato com o Almeida Castro e indicou o meu nome para participar dessa inauguração da TV Itacolomi. E então, efetivamente, fui para Belo Horizonte. Já nessa época, eu fui com uma condição, porque eu fazia o céu é limite nessa ocasião, e o próprio Aurélio, Túlio, Eitor, disse, não pode, aquela coisa e tal. Eu falei, não, vamos dar um jeito, eu venho de Belo Horizonte aqui de uma vez por semana, eu venho fazer o programa junto com vocês. E realmente, fui para Belo Horizonte com a inauguração da TV Itacolomi, lá no Edifício Acaiaca, na Afonso Pena. E eu fiquei com o Almeida Castro lá na inauguração. E foi coincidência, eu tenho a indica a você, mas houve uma coincidência, porque no Canal 5 nós fizemos a Dama das Cameras com a Cacilda Becker naquele estúdio de 5x10, e fizemos também, já com o Almoço Chagas, lá em Belo Horizonte, a Dama das Cameras também com a Cacilda Becker na inauguração da TV Itacolomi. E uma outra coisa que aconteceu muito interessante na inauguração da TV Itacolomi, é que eu sugeri ao Almeida Castro e acabamos levando para a inauguração. Angelita Martínez, aquela vedete famosa, mulher muito bonita, de uma exuberância fantástica, e nós levamos a Angelita Martínez para fazer um show também de inauguração na TV Itacolomi, o que criou uma polêmica terrível em Belo Horizonte com os jornais, com os padres, e os jornais meteram pau, não sei o que, porque Angelita era exuberante, lindo, e com aquelas roupas de vedete, com as quais ela apareceu lá. Você também trabalhou no Rio de Janeiro e depois em São Paulo na TV Excelsior. Exatamente. Eu, ao voltar de Belo Horizonte, quando cumpri aquele compromisso com o Castro, voltei de Belo Horizonte da TV Itacolomi e voltei para a TV novamente. Mas aconteceu um fato interessante de que o Almeda Castro, por razões administrativas do Calmon, precisou ir para a Urca, lá para o Rio de Janeiro. E ao ir para a Urca, a gente se lembrou de um amigo, entende? E me convidou novamente, esteve com o Cassiano, e me convidou novamente para ir com ele trabalhar no Rio de Janeiro. E eu, então, fui trabalhar com o Castro lá no Rio de Janeiro, porque já tinha um passado do Rio de Janeiro também muito importante que eu esqueci de comentar, porque nós fazíamos, antes disso tudo, fizemos vários TVs de vanguarda no Rio de Janeiro, entende? com o Cassiano e a TV de vanguarda era levada naquela base, todo mundo de ônibus, vamos para o Rio de Janeiro e eram levados todos os atores aqui, os diretores, entende? Inclusive, algumas vezes, foram até câmeras aqui, entende? Junto com o pessoal para poder fazer a TV de vanguarda que foi feito já na Rua Venezuela, foi feito dois TVs de vanguarda na Rua Venezuela, um local pequeniníssimo, vamos ver lá na Rádio Tupi do Rio e, posteriormente, foram feitos alguns TVs de vanguarda já na Urca, com estúdios maiores, com mais capacidade. Mas, depois, em São Paulo, você esteve na Excélsior? Sim, depois que eu voltei do Rio, depois que eu voltei do Rio novamente, naquela febre de contratações que o Edson Leite criou na época, pagando, você deve estar lembrada disso, pagando salários astronômicos da época e eu acabei indo para a Excélsior e fui, eu e o Calil, o Calil Filho. Fomos para a Excélsior, ficamos na Excélsior também um ano e pouco, estivemos lá na Excélsior, eu e o Calil e depois foi mais gente para lá também, mas a Excélsior atravessou fases terríveis, principalmente depois da morte do Mário Simons na França, a Excélsior começou a sofrer um processo de deterioração econômica, etc, até que eu não sei quais foram exatamente os motivos, mas passaram por lá muita gente, inclusive até Ferreira Neto andou por lá, e ela se deteriorou e acabou falindo. Quando foi a sua época aventuresca ao lado do Goulart de Andrade, que me parece que até acabou em cadeia? Bom, com o Goulart de Andrade tem duas fases importantes, tem uma que é um programa chamado Sumaré 22 Horas, que é a primeira fase minha, do Goulart de Andrade, que nós trabalhávamos juntos e é um programa até realmente na época muito bem visto, um programa que tinha um sucesso tanado. E posteriormente nós fizemos mais dois programas e isso é importante citar em função da relação de hoje. Nós fizemos um programa chamado Agro 70, que era um programa naquela época dedicado à agronomia, ou seja, aos fazendeiros, ao pessoal do interior. Entretanto, nesta época a televisão não chegava além de 70, 80 quilômetros de distância, porque não havia esses links, essa coisa toda. E nós, inclusive, fizemos bons programas, levando o BOE para o estúdio, como nós fizemos, levando gente da Organização Mundial de Saúde, enfim, fizemos vários programas nessa área do Agro 70, em que não se produziu o resultado que nós esperávamos, mas que hoje representa no Final 5, entende, o programa, um dos programas de maiores audiências, entende, do ponto de vista econômico, então, não se fala. E a história da cadeia? Ah, o problema da cadeia, estava me esquecendo, já é com o desafio, desafio 67, porque a gente, se não me engano, é de Anda, de Anda Lopes, uma criatura que foi morta aqui na na Via Ancheta, e nessa altura do campeonato ficou uma dúvida, é guarda, não é guarda, foi o amante, foi o marido, etc., e nós ficamos pesquisando, porque o desafio 67 era exatamente com esse tipo de filosofia, de desafiar as coisas, e nós queríamos descobrir, exatamente, entende, qual era a verdade disso tudo. E então, andamos tudo, chegamos, inclusive, em Cubatão, roubamos o processo na delegacia, para podermos ter esses elementos na mão, fomos presos, e quem nos tirou da cadeia, você conhece o meu advogado famosíssimo, que inclusive é meu amigo Valdir Trancoso Pérez, entende, mas a gente teve, teve, teve na cadeia, assim, eu vou lá, mas o Valdir botou a gente para fora por causa desse problema aí, Edu. Quero que você me fale do começo da sua empresa Mosca, 1960. Exatamente. Da minha empresa, inclusive, você tem uma participação nela, né, porque nessa época, a própria Mosca, que não é uma Mosca inseto, mas é uma sigla, entende, a sigla da coisa certa, do alvo, uma seta acertando no alvo, que é de coisa objetiva. E você, inclusive, na época eu vendi umas cortinas anti-mosca, que você chegou a fazer até uns comerciais, escreveu uns comerciais para mim, e daí para frente a empresa foi, 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 foi e hoje é uma empresa relativamente de porte, de médio para grande, entende, e felizmente com bastante sucesso. Você, que veio sozinho, que estudou em São Paulo, que conheceu a televisão, que foi quase um astronauta, de repente lembrou que queria continuar faculdade e deixando a medicina, que você não voltou a fazer, foi para o direito. Fale sobre isso. É, o direito foi uma coisa interessante, ela aconteceu na própria televisão Tupi, quando de uma entrevista com um dos maiores poetas que eu conheço da história brasileira, e que pouca gente conhece, mas eu acho extraordinário, que é o Neif Matar e o Jamil Matar, que eram pessoas de São José dos Campos. E eles estavam, nesta época, implantando o início da faculdade de direito de São José dos Campos. E ao fazer uma entrevista deles aqui em São Paulo, o Calil é quem fez essa entrevista, então a gente acabou conversando, etc, etc, e acabamos nos entusiasmando, porque o Jamil nos convidou, porque não fazer vestibular e tal, não sei o que, e acabamos nos entusiasmando e acabamos nos prestando exame lá na faculdade de São José dos Campos e entramos os três, eu, Calil e volta ao Atlâneo. E isso você ia diariamente e voltava até São José dos Campos? Nós íamos de carro, um dia com o meu carro, um dia com o carro do Calil, etc, íamos frequentemente para São José dos Campos, assistia a aula, voltava, etc, isso era frequente. E se formou em 1966? Em 1966, só vamos lá. Você se formou como advogado, chegou a trabalhar como advogado criminalista? É, eu, logo após a minha formatura, a gente tinha uma pessoa muito querida e muito amiga nossa na Tupi, que era o Cláudio Luna, um advogado criminalista, entre outras coisas, advogado criminalista, porque ele era apresentador, locutor, etc. E o Luna acabou me convidando para fazer júri com ele. Eu fiquei meio sem saber, não ia, não ia, tem que ir, você tem que ir de qualquer maneira fazer júri comigo, não sei o que. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. E realmente ele me passou um caso em Atibaia, entende, onde eu fui o advogado dos assassinos, entende, ou o assassino, no caso, e no tribunal do júri me saí muito bem. o Luna me achou fantástico e eu acabei ainda fazendo uma ou outra coisinha depois, entende, mas a televisão consumia muito o meu tempo e mais envolvido com o problema e o processo também da minha empresa, que já nessa época já estava andando muito bem, eu acabei abandonando a parte de crimes na advocacia. Falemos sobre o seu casamento, quando se deu e com quem? Eu me casei em 1959 com uma bailarina do Quatro Centenários, que no Quatro Centenários foi feito um grupo de balé comandado pelo maestro Milos, Lia Marques, Lia Delara e a minha esposa atual hoje fazia parte desse grupo de adiador, fazia parte desse grupo de dança do balé do Quatro Centenários e esse balé do Quatro Centenários dançou algumas vezes na TV Tupi com o Teófilo de Barros Filho no famoso programa dele que o Tasco dirigia com ele que é o Música de Fantasia e lá então acabei conhecendo conhecendo a Cioma minha esposa com a qual me casei e casado até hoje já há 39 anos já fazia 40 anos tenho duas filhas tenho Silvana e tenho Sioni a Silvana é administradora de empresa e a minha outra filha é bióloga e as duas hoje trabalham comigo na empresa Netos Netos tenho dois netos tenho Manuela e João Paulo uma outra faceta a qual você se dedicou muito com muito sucesso muito ardor e muita dificuldade foi a sua ligação com o movimento sindical fale sobre isso o movimento sindical eu participei do movimento sindical desde o tempo de Joia Júnior na fase em que houveram aqueles problemas todos de movimento político etc então participei desde o tempo do Joia o Walter Vansino o Walter Vansino o Carlos Carlos Zara e de lá pra cá vinha sempre acompanhando o movimento sindical com participante da área de empregados e acabei depois nós tínhamos o primeiro presidente foi o Joia Júnior depois teve o Carlos Zara como presidente depois do Carlos Zara eu assumi a presidência do sindicato e posteriormente a minha gestão dos radialistas do estado do estado de São Paulo que envolvia o processo do rádio e da televisão juntos depois de mim veio o Freitas e outros que agora já nem me lembro mas foi uma fase muito difícil uma fase muito difícil porque a gente não tinha na época o respaldo da mídia que você tem hoje com essa tranquilidade a coisa era muito sufocada ou sufocante porque os próprios empresários da época que comandavam isso não deixavam você se obsair muito certo nisso a gente teve várias participações eventualmente com greves discussões com o próprio Benedito Pereira Porto que era advogado era advogado das empresas com quem eu discuti muito hoje sou muito amigo do filho dele o Benedito o Benedito Porto filho entende que é um advogado brilhante inclusive mas a gente brigou muito no sindicato foram brigas homéricas desde o tempo que se usava o sindicato dos bancários lá no prédio Martinelli e na própria brigadeira Luiz Antônio quando nós passamos a ter sede lá também que era ter sede junto com como é que se chamava era uma sessão que o Ayrton foi presidente era a Breupe não coisa assim parecida me fale agora sobre a sua empresa Mosca a minha empresa tem uma 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 formação uma gestão inicial até bastante interessante porque ela ela aparece inclusive com a própria televisão onde onde se entrevistou pessoas da Organização Mundial de Saúde e que batendo papos off com essas pessoas se falava muito nessa época em controle de vetores de um modo geral e esses vetores envolviam os problemas de mosca de baratas ratos etc e aí me surgiu na cabeça essa hipótese essa possibilidade de fazer essa empresa que eu acabei quem quem me ajudou a montar essa empresa foi meu sogro o Júlio Fantaúzio Filho foi quem o precursor da 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 ajuda inicial dessa empresa e daí pra frente ela começou por esse processo de controle de vetores e continua a se desenvolver 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 e mudando para outras áreas como controle de capina química hidro semeaduras que já são processos avançados na na parte americana entende então isso foi dando um staff maior para a empresa cada vez maior depois passou-se para limpezas industriais que são limpezas especializadas como limpezas de paradas de refinarias de aciarias como cozipa CSN e etc entende controle de água pé em represas depois limpeza ambiental depois coleta de lixo urbano e culminando hoje depois de 20 22 anos estamos falando de 22 anos hoje de uma situação chamada Abreu P que é a Estação Brasileira dos Empreiteiros em Limpeza Pública da qual eu hoje sou presidente e a empresa é maravilhosa está muito bem sem nenhum tipo de problema estamos aí hoje com aproximadamente 1.800 1.900 empregados espalhados pelo Brasil porque a gente trabalha na Bahia trabalha em Angra dos Reis trabalha em Faso Iguaçu trabalho em Curitiba e por aí afora você é um líder? eu acredito que sim tudo tudo demonstra que eu seja né e que tipo de liderança você possui? bom eu acho que dentro da minha maneira de entender a minha liderança se se coloca de uma forma entende pela minha humildade a minha humildade me leva a uma liderança porque eu acredito sempre nas pessoas eu nunca desconfio de ninguém pra mim todas as pessoas são maravilhosas até que prova o contrário e pra que isso possa ocorrer é necessário que você dê liberdade se você não dá liberdade se você acua as pessoas ou as pessoas de sua confiança entende você não não deixa oportunidade pra que eles possam ser absolutamente sinceros e por esse processo de liderança eu tenho me dado muito bem já encontrei pessoas ruins que ao longo do tempo acabam porque a mentira a mentira não dura muito tempo entende você pode até sofrer um pouco mas na verdade ao longo do tempo ela vai aparecer e você tem que ter a possibilidade de dimensionar entende evidentemente quem é bom e quem é ruim quais foram os melhores momentos da sua vida Tito? sem dúvida nenhuma foram os momentos da televisão mesmo agora que você é um homem rico pois é mas acontece que o problema eu não sei se eu sou um homem rico eu sou um homem muito bem estável tranquilo sem nenhum tipo de problema pelo menos acredito até mais dez anos sei lá se eu durar isso acredito que sim fazer força eu estou bem sem problema nenhum mas a televisão me deixa muita saudade você é um vencedor? ainda não eu estou com 90% da da minha vida como vencedor ainda falta uns 10% para vencer você que comanda 1.900 pessoas dentro da sua empresa mosca mas que presidiu o sindicato que preside hoje uma entidade você como é que qualifica aquela pessoa que tem a tendência para vencer e aquela que fatalmente aos seus olhos pelo menos irá perder? bom eu continuo dizendo para você que acho que a primeira condição para que a gente possa vencer na vida é ser humilde a humildade te leva sem dúvida nenhuma ao galardão da vitória essa é a primeira condição acho que as pessoas com tendência a perder são exatamente as pessoas que se colocam num processo antagônico esse porque não acredito no mundo nada está na base do cacete da força entende e nem da mentira e nem da mentira mentira para mim é uma coisa super importante então acho que essas são as condições para se vencer ou não vencer acho que a humildade é o principal fator sem dúvida nenhuma família o que é para você? a família é tudo para mim não tem nada mais importante na minha vida que a minha família meus netos minhas filhas e além de tudo os meus amigos entende e aqueles amigos que você sabe que a gente tem mas que possam evidentemente serem chamados de amigos e Deus para você existe? sim sem dúvida nenhuma Deus existe para mim como da mesma forma que aquele é um filme que dizem que o cara dizem eles estão me chamando lá em cima uma coisa qualquer e Deus para mim é isso aí essa câmera de televisão esse microfone e nessa fita eu me lembro bem que o Cheeto fazia determinado tipo de coisa que era impossível de acontecer e uma determinada hora o indivíduo pergunta para ele escuta como é que eu vou provar que você é Deus entende aí ele pegou e deu um cartão para o cara e no cartão está escrito Deus então entregou para o cara acho que Deus é tudo é tudo isso mas acredito sim sem dúvida nenhuma Tito Bianchini por Tito Bianchini quem é você? Bom eu sou o Tito Bianchini humilde vivendo agora esse momento extraordinário que você está me dando oportunidade de ficar para a história que eu acho muito importante porque as pessoas na realidade deverão daqui a algum tempo não sei quanto que tenham conhecimento daquilo que foi a nossa cultura através do processo de televisão e rádio entende e que você como criatura extraordinária batalhadora e lutadora entende está fazendo por nós acho isso muito importante o que você diria aos jovens se alguém chegasse para você e dissesse ah eu quero ser câmera de televisão você responderia mas que coisa mais antiga eu não responderia isso não porque acho que qualquer tipo de profissão é maravilhosa desde que você seja o melhor sempre tem que ser o melhor em qualquer tipo de profissão e acho que ser um grande cameraman um bom cameraman é uma coisa fantástica você foi o melhor câmera tentei não sei se fui mas tentei ser uma frase final para a reflexão viva a televisão brasileira viva a vida Alves a quem a gente deve muito por esse momento histórico obrigada Tito Bianchini 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 O que é isso?